Salve, salve, Roger Vila na área. Se você tem dúvidas sobre efeito de pomada no cabelo, qual é a melhor pomada, qual é o resultado da pomada efeito seco, fica aí que esse vídeo é pra você. Salve, salve, Roger Vila na área, fazendo conteúdo pra somar na sua barbearia em questão de assuntos de, tanto de estratégia de vendas, como mentalidade e consistência. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês e responder uma dúvida que muita gente tem entrado em contato. Ah, mas eu uso pomada no meu cabelo e eu gostaria de saber qual o resultado, qual o efeito daquela sua pomada, efeito seco. E a efeito seco é uma pomada que hoje é a que eu uso diariamente no meu cabelo, né? Eu vou colocar aqui algumas imagens pra vocês verem como é o meu cabelo, né? Quando ele tá molhado, um cabelo que está muito ralo, então eu tenho entradas, tenho muitas entradas, né? E eu acabo tendo dificuldade na hora de pentear se eu passo um gel ou se eu passo uma pomada com efeito molhado. Porque a pomada que proporciona um resultado de efeito molhado, ela vai deixar o cabelo com aquele corte mais clássico, é um cabelo que fica todo certinho, com mais brilho. E quando a gente está na barbearia, no salão de cabeleireiro, que depois que ele faz o corte, ele quer tirar os cabelos que ficaram, né? Pra deixar tudo certinho e ver como vai ficar. E finalizar algumas pontas que estão aparecendo, algum frizz e poder finalizar o corte, né? O melhor acabamento. Então nesse momento que ele molha, mostra praticamente o couro cabeludo inteiro, né? E eu sempre gostei de um cabelo mais volumoso, um cabelo que eu conseguisse escovar, pentear pra trás. Então a pomada que eu uso é a Pommade Million. Essa é uma pomada que ela proporciona um efeito seco no cabelo. Ela modela e perfuma cabelo, barba e bigode. Então pode usar tanto pra finalizar um corte, um penteado, como passar no bigode pra fazer aquele mustache, que o pessoal usa bastante. Ou passar na barba pra deixar a barba perfumada. Passa um pouquinho na mão, espalha bem e passa na barba pra deixar a barba com aquele perfume bem bacana. E já alinha o frizz, já alinha aqueles cabelos que ficam meio espetados, né? Ela é uma pomada que tem uma cor caramelo. E ela tem uma fragrância sensacional. Ela é inspirada em um dos maiores perfumes do mundo hoje. Então ela tem uma apresentação muito bacana. É um frasco... Opa! Ah não. É um frasco dourado. É uma cor personalizada. Muito bacana o resultado. É um produto que é exclusivo pra salão e barbearia. Não vende em farmácia, supermercado, perfumaria, loja virtual. Você encontra diretamente nas barbearias. Se de repente não tem na sua barbearia, você pode acessar o... O Instagram, pomade million, pomade underline million, underline oficial. Vou deixar aqui pra vocês. Que aí o seu barbeiro pode entrar em contato e adquirir diretamente na empresa. Ou através de um distribuidor que trabalha com a marca. Então esse é o resultado. Esse é o resultado. Eu consigo, quando eu passo, ó. Ele fica com aspecto seco. É uma pomada que fica sem brilho, né? Um aspecto natural. Tem uma fixação bem bacana. Uso 24 horas tranquilamente. E promove mais volume no cabelo. Mesmo com essas entradas. É porque aqui eu penteio pra trás, né? Eu escovo pra trás. Então como que eu faço? Eu passo um pouquinho, espalho bem na mão. E venho espalhando pelo cabelo. Quando eu finalizo, eu venho e escovo. Depois de eu passar, eu posso simplesmente pentear. De acordo com o meu penteado. Se eu deixo meu penteado pro lado. Só pentear e deixar, ela vai secar. Vai perder o brilho e vai ficar opaco. Como está, né? O cabelo com penteado seco, opaco. Ou eu posso escovar com ela no cabelo. Se meu cabelo é mais ondulado, eu posso com o produto no cabelo. Depois que eu passei e espalhei. Eu venho só escovando. Pra poder modelar e finalizar o penteado, né? Esse é o resultado da pomada Efeito Seco hoje. Da pomade milho, né? Vou deixar os contatos aqui pra você que tiver interesse em adquirir. E também, se você é um barbeiro, entre em contato com a gente. Que a gente vê qual é a sua cidade, qual é a sua região. Pra poder fornecer o produto pra você. É um produto diferenciado. Você consegue tanto ter uma finalização melhor do penteado, dos resultados que você entrega pros seus clientes. Como pra você revender pros seus clientes e ter uma margem de lucro acima. Hoje, você consegue, no mínimo, ter um aumento no seu faturamento. Uma margem de lucro de 500 reais por mês. Baseado, a gente fez um estudo que os barbeiros cortam, no mínimo, 150 cortes por mês. E isso, colocando que você consiga vender, que seja a pomada. Hoje, a gente tem seis produtos na linha, né? Vem desenvolvendo mais. Tem essa pomada que é feito seco, tem efeito molhado. Tem uma outra mate, que não é uma textura base d'água. É uma outra que tem uma textura em creme, né? Uma consistência diferente. Temos loção pós-barba. Temos óleo pra barba, pra perfumar também. E temos o gel pra barbear, que você passa quando vai fazer a barba, pra poder amolecer. Eu vou fazer um review aqui, vou fazer um vídeo explicando a linha completa dos produtos. Pra quem tem interesse, pra quem, de repente, quer compartilhar esse vídeo, já marca aqui. Se inscreve no canal, compartilha com o seu barbeiro. Com certeza, ele vai te agradecer muito. E você vai conseguir adquirir esses produtos pra poder dar um up na sua autoestima. Pra poder ficar com o cabelo do jeito que você curte. Um cabelo bem bacana. Aqui ó, penteado. Bem bacana. Fixação legal. Beleza? Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.